Esse vídeo tá sendo patrocinado e se você quer ganhar um VIP mais Minecraft, só comenta aqui embaixo algo relacionado ao vídeo e deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Salve galera, pra quem não me conhece, sou o Zeke. Eu quero agradecer a todos vocês que deixaram uma mensagem positiva e comentaram ideias para o Mush lá no meu último vídeo. Pra quem não entende o contexto ainda, o porquê que eu tô como master aqui no Mush e etc, vai lá assistir o vídeo pra você entender muito mais sobre o conteúdo aqui do canal e o que será do canal aqui em breve, né? Vai vir muitas novidades, não só pro canal, beleza? Mas enfim, no vídeo de hoje eu vim explicar pra vocês o que foi aquela queda do Mush, que ficou bom tempo, ficou algumas horas offline e ele quando voltou ficou parcialmente online, né? Ele não ficou completamente os mapas, o Bad Jorts ficou metade offline e eu vim explicar essa queda e também uma ideia que o inscrito deu aqui pra gente que provavelmente vai entrar em prática pra isso aqui não acontecer mais, beleza? Bom, vocês devem ter visto o título aí que deve estar tipo, Mush virou original, Mush vai virar original e eu já quero deixar bem claro que não é um clickbait, é necessário que você assista o vídeo até o final aí pra você conseguir entender tudo sobre aí o servidor, beleza? Mas enfim, vamos entrar em uma partida aqui pro vídeo não ficar tão parado e eu vou estar lendo aqui algumas notícias sobre aquela queda que teve aqui do próprio Mush. Eu vou estar lendo diretamente aqui do Discord oficial do Mush, tá bom? Isso você pode estar acessando lá, você vai estar vendo. Bom, primeira coisa que a gente tem aqui, que vocês podem estar acessando o Discord aí pra você estar vendo, é sobre o Mush, o servidor está indisponível no momento, estamos trabalhando para identificar e corrigir o problema o mais rápido possível, pedindo-nos a compreensão de todos. O que acontece nessa mensagem aqui? Nesse instante o Mush não sabia o porquê o servidor estava offline, né? Então ele estava procurando entender o porquê o servidor estava offline, porque do nada o servidor inteiro ficou offline, não foi parcialmente, foi todo o servidor. E até então ele estava imaginando que deveria ser, sei lá, uma hospedagem, onde o servidor estava alocado, algo do tipo assim relacionado a isso, né? Então ele estava investigando o problema e eles já sabiam que tinha um problema ali, que o servidor estava offline, então ele estava na parte de investigação, beleza? Após isso, galera, o Mush voltou parcialmente e eles mandaram um comunicado aqui, né? No próprio Discord aqui falando sobre isso, né? Eu vou estar lendo aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Servidor disponível novamente. Encontramos um problema de nossos servidores que estava impedindo a reinicialização automática da rede. O problema foi encontrado e solucionado. Pedimos desculpa a qualquer inconveniência. Bom, eles descobriram que o problema era o fato de o servidor não estar sendo conseguido, estar reiniciando. Porque, pra quem não sabe, o Mush, todos os dias, durante a madrugada, principalmente, acaba reiniciando pra ter uma melhor otimização do servidor e etc, né, galera? E a maioria dos servidores fazem isso, pros plugins não ficar tão pesados e começar a travar. Inclusive, meu servidor, servidor de todo mundo, faz isso, beleza, galera? E, simplesmente, ele reiniciou e não tava querendo ligar mais. Aí você fala, só esse problema? Não, né, galera? Porque, obviamente, se fosse só esse problema, teria muita facilidade de estar resolvendo e o servidor voltava instantes. Não precisaria, tipo... Olha só, a mensagem foi, tipo, enviada uma hora da tarde que o Mush tá offline. O Mush ficou offline até, sei lá, cara. Ficou, tipo, a manhã toda e durante a tarde toda. Foi voltar quase à noite o servidor. Então, esse foi um dos motivos da queda. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é. Porque eu também não posso ficar falando muita coisa, né, galera? Porque acaba... Eu acho que vocês conseguem me entender. Eu não preciso nem me expressar aqui pra vocês conseguirem entender, né? Mas, enfim... A rede voltou 100% aí e já tá mais de dia sem cair. E, com certeza, não vai cair mais por toda a operação que o Mush trabalha aí. Como o Mush trabalha, é muito difícil o servidor tá caindo novamente, beleza? Bom, agora eu vou explicar pra vocês aí o que que tá ocorrendo aqui no servidor. Quais são as ideias e o porquê que o Mush vai virar original. Galera, primeiramente, o Mush era um servidor original, pra quem não sabe. Pra quem lembra aí de... Comenta aí embaixo, comenta aí Mush original. Pra quem lembra, comenta algo relacionado ao vídeo, coloca Mush original. Vai estar participando de um sorteio de alguns VIPs aqui dentro do servidor, beleza? Então, se você quiser participar, fique-se à vontade. Mas o que acontece é o seguinte. Simplesmente, o Mush MC, ele era um servidor que ele... Digamos assim, ele era somente para Minecraft original antigamente. Sempre foi. Porque o Mush sempre teve essa brisa de ficar dentro das regras da Mojang pra não ter nenhum problema futuro a mim. E o Mush era até pequeno, né? O Mush já foi vários anos, já foi dono do... Várias pessoas já foram donas do Mush, né? Já foi Spop, já foi um monte de gente. Inclusive, se você conhece algum dono que já passou aqui pelo Mush, comenta aqui embaixo. Mas assim, o porquê que o servidor era somente original, o simples fato era o seguinte. Ser exclusivo pra jogadores originais e etc, né? E também porque um dos donos tinha um site de Minecraft original. Eu acho que isso influenciou também. Eu não posso estar afirmando, mas eu creio que isso influenciou também, né? Um dos donos tinha um site de Minecraft original. Ele queria vender mais. E pra jogar no servidor dele, tinha que ter o Minecraft original, entendeu? E o servidor não crescia tanto assim, rapaziada, beleza? O servidor do Mush só foi crescer, galera. Porque assim, o Mush foi reconhecido bastante pelo HG, né? Muita gente foi dona e etc aqui do servidor e foi reconhecido bastante. Teve aquela época de hype mesmo no HG. Mas o servidor, ele foi caindo cada vez mais porque só tinha HG e o Duos, praticamente, né? Os minigames mais jogados aqui dentro do servidor. E o servidor, tipo, ele mantinha uma média de 100 a 200 players, assim. Quando ele era somente original. Quando ele tinha o HG e o Duos, né? Apenas ele mantinha essa média, mais ou menos, de players online aqui no servidor e etc. E o servidor só foi crescer mesmo quando ele veio se tornar pirata. Mas ele, quando ele se tornou pirata, ele não simplesmente se tornou pirata. Ele trouxe uma inovação. Mano, mudou o Mush completamente e fez o servidor se tornar um dos maiores servidores do Brasil. Ou o maior servidor do Brasil. Comenta aqui embaixo qual o servidor que você acha o maior do Brasil aí. Pra mim é o Mush, né? Sem consideração aí. Sem comparação entre outros servidores, né, mano? Porque a quantidade de players já mostra isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele lançou o seu famoso Bad Wars. Que é esse minigame que eu tô até jogando agora aqui, inclusive. Ele lançou a versão pirata, né? Qualquer jogador pirata poderia entrar no Mush. Juntamente com o seu Bad Wars, né? Que é o minigame mais popular atualmente aqui do Minecraft Minigames. Sim, cara. Ele lançou duas coisas que, obviamente, ia trazer um hype imenso. Só que foi mais que o esperado. Foi muito mais que o esperado. Porque o servidor começou a bater marcas incríveis. Claro que isso aí não foi instantâneo, né? Mas por ter um ping bom. O Mush sempre foi destacado pelo ter um ping extremamente baixo, o ping BR. E era um servidor que, pô... Ping BR antigamente existia sim, existia. Mas era só servidor ruim, cara. Não existia servidores pra pirata com ping BR que era bom. Era só servidor ruim. É ruim que eu falo, tipo, caindo toda hora, lagando toda hora. Porque o ping BR em si é conhecido por isso, galera. Por lagar, por travar. E o Mush trazia a sua jogabilidade, tá ligado? Um pouco diferenciada do Bad Wars com mapas maiores, né? Porque, sinceramente, eu gosto de mapas pequenos, né? Tipo, esse mapa aqui eu acho muito grande, tá ligado? Mas eu me acostumei com o tempo, né? Jogando aqui dentro do servidor. E, assim, eles trouxeram essa jogabilidade um pouco diferente. E, com certeza, o que mais chamou atenção e o que deixava muita gente intrigada, mas que hoje em dia já é normal, é o fato da sua Fireball e sua TNT ser muito, muito AP. Você conseguir rushar de uma ideia pra outra. Lembrando que eles colocaram mais que Knockback com o tempo. Não era assim, antigamente. Dava menos que Knockback, a Fireball, etc. Mas eles viram que se tornou um grande destaque. Ele acabou dando até mais repulsão aqui, mais Knockback, né? Acho que eu não tô usando a forma correta de estar falando. Mas vocês conseguem me entender, né? Tipo, aqui agora você consegue tomar mais... Mais... Mais impulsão agora com a Fireball aqui. Eu acho que aumentou 25%, né? Na atualização que teve um tempo atrás aí no Mush. E eles... Quando eles lançaram o Bad Wars, simplesmente teve essa... Essa... Digamos assim, esse detalhe que foi um negócio que muita gente não gostava e muita gente gostava. Hoje em dia, sinceramente, eu acho que é uma das coisas que diferencia a jogabilidade do Mush e de outros servidores. E que faz você estar jogando aqui no Bad Wars do Mush do que em outros servidores também. Porque traz uma jogabilidade muito mais dinâmica e a galera curte bastante. Então a equipe do Mush trabalhou muito pra trazer algo assim, diferenciado. E eu creio que isso eles colocaram na intenção mesmo de se destacar, né, mano? Eles, tipo assim, combinaram três coisas juntos ao mesmo tempo que fez eles destacar bastante. E outra coisa, né, velho? O Mush sempre teve uma staff muito boa. Porque eles vieram do HG. E o HG, você sabe, mano. A rapaziada tinha a GC Detector, tinha vários tipos de staff pra analisar se você era hack ou não. E isso, né, claro, obviamente, ajudava muito a manter o servidor sem cheat. E principalmente sem anti-cheat. Que eu creio que hoje em dia tá bem mais nerfado. Porque antigamente o anti-cheat era bem mais rígido. Mas hoje em dia foi bem mais nerfado pelo tamanho da proporção do servidor tomou e etc, né. Eles nerfaram mais. Tanto pra pessoas que cheatam aí... Claro que eles querem manter players online aqui. Mesmo, tipo assim, cheatando, rapaziada. Eles querem manter players online aqui dentro do servidor e etc. Porque isso, querendo ou não, se destaca mais aí. Mostrando que o servidor é interessante pra tá jogando. Porque número significa que o negócio é bom, né. Então se esse vídeo bater 1 milhão de views, significa que esse vídeo é muito bom, tá ligado? Então é isso. É assim que funciona, né, teoricamente. Mas eu não tô falando que o Mush, ele permite cheaters. Não, ele nunca permitiu, nunca permitirá, tá ligado? O que acontece é o seguinte, galera. Por conta do servidor crescer muito e também por o 8-sheet ter alguns bugs e acabar banindo pessoas injustamente. Eles acabaram tendo que liberar e nerfar um pouco mais o 8-sheet. Não deixar tão rígido que nem antigamente. E até hoje, muitas pessoas reclamam aí de banimentos injustos. Provavelmente você já deve ter visto alguém aí que foi banido injustamente aqui do Mush MC. Inclusive, se você conhece, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Bom, galera. Sobre eu virar dono aqui do Mush, eu quero que vocês assistam o vídeo aí. Eu vou estar deixando a tela final aqui desse vídeo. Mas quero que vocês assistam pra vocês terem um pouco mais de noção. Pra vocês entenderem como é que tá as coisas e etc, beleza? Mas eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários ideias para o servidor. O que vocês acham? E se você não deixou o seu like ainda, por gentileza, deixa seu like. Porque essa informação, tudo isso que eu trago aqui pra vocês, tá ligado? Dá trabalho trazer todas essas informações pra vocês da maneira que eu trago. Então não custa nada. Mas seta esse likezão, se inscreva aqui no canal. Pra você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade sobre o servidor, beleza? Então vamos aqui ruxar no azulão, tá ligado? Eu só uso aqui a TNT Jump, que é muito AP do Mush, olha só. E pum, ganhamos a partida aqui de Bad Wars, insanamente, deste vídeo. Bom galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, lembrando, eu tô de fake, barra nick reset, reset. E estamos aqui com tag youtuber, agora com tag master, beleza? Então galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. É nóis, valeu. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Bitfine, ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que já se tem anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original, ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, o teclado game. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, dê exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Qual a sua vida?